Meu nome é Samuel Harumina Kassoni e eu vou apresentar a pesquisa intitulada Gênesis. Em Gênesis, pesquisa que desenvolvo no programa de pós-graduação em artes visuais na Escola de Balazares da Ufiba, apresenta a busca pela fertilidade da pessoa transmasculina e seus desdobramentos como base para o desenvolvimento da criação artística. Através do bordado e da tessitura, questões sobre o corpo trans na sociedade cis-heteronormativa e afetividade são discutidas. Chamamos trans aquela pessoa que não se identifica com gênero atribuído no seu nascimento, podendo ser binária ou não binária. Nesse caso, trataremos das transmasculinidades, ou seja, identidades de gênero masculinas que não necessariamente sejam homens, mas que também podem ser. Quem opta por passar pelo processo hormonizador dentro da transição de gênero, processo de adequação à sua identidade, que pode ou não envolver hormonoterapia e cirurgias, raramente recebe a oferta de um caminho que também contemple a manutenção da fertilidade, já que os hormônios podem ser esterilizantes a longo prazo. Alguns países como o Japão requerem a esterilidade das pessoas trans, para que elas tenham reconhecimento de seu gênero. Em 2017, a Corte Europeia de Direitos Humanos determinou que requerer da esterilidade das pessoas trans era uma violação dos direitos humanos. Para além disso, Mônica Angonese e Mara Coelho de Sousa Lago falam sobre a esterilidade simbólica, onde a vivência trans é dissociada da possibilidade reprodutiva. Assim, a esterilidade biológica e simbólica dos corpos trans se dá em muitas instâncias da cis-heteronormatividade. Qual ganho da medicina e dos governos com a esterilidade dos corpos trans? Por meio do bordado e da tessitura, desenvolvo minha criação artística em meio a esse corpo mutante, que se autoconstrói e que busca a fertilidade do corpo transmasculino. As imagens, que caminham do abstrato a formas que remetem à ione sagrada, ganham adição de textos bíblicos. Ana, Isabel, Maria. O vento é como facilitador de todas as transformações. Gênesis é o pari. Os pelos se maranham, fazem conexão com a pele, com a carne. A carne minha, do filho que ainda não veio, mas que já habita em algum lugar de mim, e do ser místico. O filho e o ser místico, às vezes, são o seu corpo. Às vezes, se dispersam. E tomando pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou cálice depois da ceia, dizendo, Este é o cálice do novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. As línguas se misturam, formam a palavra-imagem e tecem novos significados, a partir da palavra ou das minhas memórias. O tecido é base, tecidura, é endométrio que descama e se regenera. O tecido é base, tecidura, é endométrio que descama e tecem novos significados. O tecido é base, tecidura, é endométrio que descama e tecem novos significados. O tecido é base, tecidura, é endométrio que descama e tecem novos significados. O tecido é base, tecidura, é endométrio que descama e tecem novos significados. O tecido é base, tecidura, é endométrio que descama e tecem novos significados. O tecido é base, tecidura, é endométrio que descama e tecem novos significados. Obrigado.